A chegada à sede da Rede Globo de São Paulo já demonstrava o que estava por vir. Eu quero deixar bem claro que isso não é uma homenagem ao time do Santos, e sim ao futebol brasileiro. Eu torço pelo Fluminense, mas nesse caso eu não posso deixar de homenagear esses meninos, que é tudo moleque, graças a Deus, que estão reinventando o espírito de criatividade e reverência do nosso futebol. Esse time do Santos está ajudando a reviver esse estilo de futebol que é tão nosso, porque, claro, vencer em primeiro lugar, mas vencer com poesia, que é o que a gente está vendo, é sensacional. As comemorações dos gols e a maneira alegre de jogar, é claro que foram assunto no programa. Tem comentaristas que ficam indignados por causa da dancinha, outros que elogiam a dancinha, mas isso para vocês não modifiquem nada o comportamento, graças a Deus. Mas com um time reverente como esse e um apresentador como o Jô Soares, impossível não ter brincadeiras. Foram várias, até a imitação de Beyoncé. Imitação de assinatura. Quem diria, Neymar imita igualzinho a assinatura do rei. Muito obrigado. Quem é que mandou, quem mandou a entrega? Ele que fez a assinatura do Pelé. Deixa eu ver se está, pelo menos, bem... Pelé, olha aqui. Como é que é essa história? Hein? Não, só quando a galera pede aí, a gente... Ah, só quando a turma pede. Só quando a turma pede. Em xeque, eles pedem em xeque, não. Em xeque, até agora ninguém pediu, não. Mas não faltaram assuntos sérios. Foi bastante comentada a passagem do time do Santos pelo Lar Espírita Mensageiros da Luz. Quando jogadores, alguns jogadores não desceram do ônibus para entregar os ovos de Páscoa às crianças com paralisia cerebral. Eu já soube que houve até um pedido de desculpas e a promessa de todos de voltarem lá. Da minha parte, eu considero o assunto totalmente esclarecido, lembrando que errar é humano e permanecer no erro é que é burrice. Humildade por parte do técnico Dorival Júnior. Eu estou apenas chegando no momento oportuno da equipe, mas basicamente é uma equipe que ainda vai trabalhar e vai trabalhar para conquistar. E quem sabe, uma boa notícia para os torcedores santistas. Isso aí está em público, estou dizendo isso em pouco. E é para eles ficarem aqui até amadurecerem como atletas, chegarem ao auge da produção, continuarem sendo ídolos dessa plateia e se depender de mim, fica o resto da vida no Santos. Aê! Aê!